E uma mulher de 41 anos foi atropelada por uma moto hoje cedo na avenida Manoel Goulart, no centro de Presidente Prudente. Nossa equipe acompanhou o resgate da vítima. A gente vai falar ao vivo agora com o repórter Rubens Nakato, que está no hospital regional para onde essa mulher foi levada. Nakato, bom dia para você. Quais são as suas informações? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, informações nada agradáveis, viu? Como você disse aí, essa mulher foi atropelada, um acidente trágico na avenida Manoel Goulart, no centro aqui em Presidente Prudente. Ela veio trazida aqui para o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos, a esse atropelamento aí. A gente acompanhou o trabalho do corpo de bombeiros durante a manhã. Logo depois que aconteceu o acidente, nós temos imagens ali pela avenida Manoel Goulart. A polícia militar teve que interditar uma das pistas nos dois sentidos de direção, porque era o horário ali que o pessoal começa a ir para o trabalho. Então o movimento era intenso. A gente acompanhou também esse trabalho de resgate e viu lá que os bombeiros tentaram de tudo ali para reanimar essa mulher que foi atropelada. Eu vi lá eles fazendo massagem cardíaca nela, mas infelizmente ela acabou não resistindo. Segundo testemunhas ali no local, ela teria tentado atravessar a avenida, estava no canteiro central da avenida, atrás de uma árvore. E isso teria impossibilitado, segundo testemunhas, que o motociclista visse essa mulher quando ela foi fazer a travessia. Ele também se feriu nesse acidente, foi socorrido para a Santa Casa aqui de Presidente Prudente. Segundo a unidade, ele teve vários ferimentos, mas o quadro de saúde dele é estável. Como a gente percebeu ali também no local, essa mulher acabou perdendo muito sangue e com certeza ela bateu a cabeça. Então isso com certeza deve ter ali complicado ainda mais a situação dela naquele momento ali. E a família dela, a informação que a gente tem aqui do hospital regional é que a família dela, o marido dela, foi avisado agora há pouco aí da morte dessa mulher de 41 anos. Esse acidente trágico que a gente acompanhou dentro aqui da cidade de Presidente Prudente. Jéssica. Infelizmente mais uma notícia triste aqui para a nossa região, né, Nakato. Lamentável mesmo esse caso. Bom trabalho para você e obrigada pelas informações.